Início eras da Palavra Um com Deus Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus meu Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Venho pra nos escapar Amor maior do meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus meu Ó quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus A morte venceste O vento rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora O céu te adora Proclama a Tua glória Pois ressuscitaste Vivo está És invencível Inigualável O céu te adora Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória E acima de todo O nome estás Poderoso esse nome É Poderoso esse nome É O nome de Jesus, meu bem Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Nome de Jesus